Mec é, mec é, família da que fala o J privado, atenção, é o J privado quem matou o José Eduardo Santos e porquê? O ex-presidente faria hoje 82 anos de idade, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, sim família, é basicamente isso. O arquiteto, né, como era por muitos conhecido, vale relembrar que num dia como hoje, o Norberto Garcia simplesmente fez caldeirada como o Itchondon, naquela altura, né, é basicamente isso, partilhem bastante essa informação, deixa like, deixa deslike se você não curtiu, comente bastante que eu vou se iniciar, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante, tá entendendo família? Olha, é basicamente isso, então se vocês mais longas, vamos aqui para a notícia, sim, olha, o clube capa traz aqui um artigo, por intermédio do Hitler Samosuco, questionando quem matou o José Eduardo Santos e porquê, né, e resolvemos trazer aqui esse vídeo bem na data em que o mesmo José Eduardo Santos completaria 82 anos de idade. E o Erick é basicamente isso, olha, em 8 de julho de 2022, Angola vivia um momento singular, a campanha eleitoral estava prestes a começar, e a UNITA, o principal partido na oposição, havia preparado uma grande abertura, convidando amigos internacionais e líderes de partidos da família IDC-CDI para a ocasião. O partido do Galo Negro recebia, com entusiasmo, os presidentes e ex-presidentes de vários países, prontos para testemunhar o início de uma nova jornada. No entanto, o que era para ser um dia de celebração? A esperança para a UNITA se transformou em um evento marcado por uma profunda reviravolta. O MPLA, partido no poder, ao tomar conhecimento do impacto potencial do evento da UNITA, tomou uma decisão que abalaria o país. José Eduardo Santos, ex-presidente de Angola, que governou a nação durante 38 anos, teve suas máquinas de suporte vital desligadas. A morte de José Eduardo Santos, ocorrida naquele mesmo dia, lançou uma sombra sobre o país. Poucos saíram em sua defesa, diante das humilhações que sofreu nas mãos do seu arquirrival, de nome João Lourenço. Entre os poucos defensores, estava o camarada Boa Vida Neto, um herói sacrificado ao ser destituído do cargo de secretário do partido. Ele havia alertado sobre a corrupção interna, afirmando que alguns no MPLA seriam capazes de matar suas próprias mães pelo poder. A morte de José Eduardo Santos foi vista, por muito, como resultado de um sistema que ele mesmo ajudou a criar. O MPLA sobre a liderança de João Lourenço transformou-se em um partido de intriguistas e hipócrita, perdendo a ética e os escrúpulos. Aquele 8 de julho ficará marcado na história de Angola, não só pelo início de uma campanha eleitoral, mas também pela perda de um líder que, em todas as suas controvérsias, deixou a marca indelével no destino do país. Quem escreveu isso foi o Hitler Samusuko. Vale ressaltar que, sim, José Eduardo Santos faria hoje 82 anos de idade. Nisso, o antigo presidente da República morreu a 8 de julho de 2022 em Espanha, quando, da sua morte, alguns jornais internacionais publicaram editoriais e notícias em que consideravam que, lamentavelmente, depois de anos de proteger, a blindar o seu país, José Eduardo Santos morreu isolado e cabisbaixo. Se tivesse em vida, José Eduardo Santos completaria, nesta quarta-feira, dia 28 de agosto, 82 anos de idade. Porém, quis o destino que partisse para outra dimensão quando tinha 79 anos, faltando, assim, um mês e poucos dias para chegar aos 80 anos. Nas redes sociais, a data do seu nascimento está a ser recordada por diferentes internautas de diversos estratos sociais, entre eles o general Higênio Lope Carneiro, este que manifestou já o interesse de um dia administrar o MPLA e o país. Na sua página oficial de Facebook, num texto intitulado Lembrança Viva, Higênio Carneiro escreveu, abre aspas, Perdemos um pai, um amigo, um professor incansável e um bom patriota. Cresci na política com o emérito e utilizo os seus ensinamentos. Adapta-os e molda-os à circunstância ao momento. Fecha aspas, lê-se na íntegra. De referir que, à medida de certos quadros do MPLA, vão se escrevendo sobre saudades e lembranças em relação a José Eduardo Santos, bem como o seu patriotismo. Também há quem reage referindo que foram alguns quadros entre os camaradas que não só velipendiaram o antigo chefe do Estado, como também o menosprezaram no momento em que mais precisava de ajuda e solidariedade. Sobretudo, face ao cansaço da idade e a carga laboral dos longos 38 anos de governação. Antes da sua morte, José Eduardo Santos foi atribuído responsabilidade quase que exclusiva sobre a corrupção e nepotismo no país, as dificuldades socioeconômicas das famílias, entre outros males. Os seus feitos positivos, como a paz, estabilidade política e a manutenção do Estado Democrático e Direito, quase que foram esquecidos. Inédito, passou a ser mais comum ouvir um elogio sobre José Eduardo Santos da parte de dirigentes políticos da oposição, sobretudo da UNITA, do seu próprio MPLA. Quem também veio a público a escrever foi Valdemar José, dizendo o arquiteto da paz que quase todos bajulavam. Sim, o arquiteto da paz que quase todos bajulavam, especialmente num dia como hoje, dia do seu aniversário, foi abandonado pelos seus ditos amigos numa altura em que mais precisava. Vamos ouvir aqui a matéria completa. O fim do Zé, nosso eterno presidente, caracteriza a essência de muitos anguanos bajuladores. Aos bajulados, tirem exemplo do que se passou com o nosso arquiteto da paz, porque, enquanto fores chefe, serás bajulado, quando deixares de o ser, serás esquecido, julgado, apunhalado pelas costas, enfim, serás diabolizado até por aqueles que eram os lambobotas. Muitos deveriam aprender a lição do efeito da bajulação, com a história do nosso líder Zé, porque ele enriqueceu os tais chamados marimbondos bajuladores, que o viraram às costas quando mais necessitou do apoio deles. Ele não sabia que estava a criar leões selvagens, que um dia poderiam voltar-se contra ele. Como angolanos, devemos refletir sobre o valor da lealdade, amizade, companheirismo, gratidão e outros adjetivos que ilustram a falta de virtude e caráter daqueles que idolatravam o homem que conduziu o país nos momentos mais difíceis. Como qualquer homem, cometeu os seus erros, como imperfeito que era. Ainda assim, merecia o nosso perdão. Perdoar é um ato de quem é um verdadeiro humanista. Que atira a primeira pedra àquele que nunca cometeu erros. Contudo, ele deixou o seu grande legado, muitos feitos positivos durante o seu período de governação, que ainda estão bem presentes nas nossas memórias. Eu não sou ingrato, ao ponto de julgar negativamente o nosso querido Zé, que foi incompreendido, julgado publicamente, abandonado, ao ponto de morrer como se não tivesse amigos, o que demonstrou quão ingratos são os seres humanos, especialmente, aqueles a quem o Zé os tornou ricos. Camara Presidente Zé, aguentaste o país no período da guerra, trouxeste a paz, introduziste o multipartidarismo, tornaste-nos num país capitalista, valorizaste os nossos salários, deste-nos poder de compra, valorizaste a moeda, que tinha deixado de ser um quanzaburro, trouxeste as centralidades, interligaste Angola por estradas, uniste os anguanos, independentemente da cor e filiação partidária, enfim, fizeste tanta coisa positiva, que seria impossível esquecer, a não ser que eu fosse. Mais um dos ingratos, como aqueles que você criou durante o vosso mandato. O nosso ex-comandante em chefe foi um verdadeiro líder que merece a nossa homenagem num dia como hoje, em que completaria mais um ano de vida. Onde a sua alma estiver a descansar, que a mesma receba as minhas felicitações por mais um aniversário e que ela continue a descansar em paz. Certa é sempre grato por tudo de bom que fizeste por este país. E a família, vocês ouviram? O que é que vocês têm a dizer? É o Jota Privado, simplesmente eu volto a retirar, tá? José Eduardo Santos passou essa situação que ele passou, porque foi um sistema que ele próprio criou. Tá entendendo? Ele poderia sair como herói, poderia sair como o presidente dos presidentes, mas infelizmente é isso, né? E você que é militante do MPLA, está aqui exemplo para vocês poderem seguir, que é José Eduardo Santos. Eu falo em questão de bajulação, em questão de vocês estarem unidos nos cargos. Olha como o José Eduardo Santos foi tratado. De qualquer forma, um happy birthday, happy birthday. Um feliz aniversário, né? José Eduardo Santos. Tamo junto, JP na casa. Um anúncio. E aí E aí Obrigado.